Oi, gente! Hoje eu venho passando com a receita de um limpa-pisos poderoso, super fácil de fazer e bem barato, bem econômico, tá bom? Vou mostrar como que eu fiz essa receita. Aqui nessa minha bacia eu tenho três litros de água, essa minha água tá rosinha assim, porque eu tinha acabado de gravar uma outra receita nessa mesma bacia. Só acrescentei os três litros de água pra aproveitar todo o sabão, todo o resíduo que tava na bacia. E aí já potencializa ainda mais minha receita, tá bom? Mas na verdade só tem três litros de água, tá? Tô acrescentando aqui, gente, 150 ml de detergente. O detergente vai potencializar, ajuda a quebrar a gordura e ajuda também a retirar, a dissolver a gordura do próximo ingrediente que eu vou usar, tá bom? Então são 150 ml de detergente. Mistura bem pra dissolver bem ele na sua água, tá bom? Só mexendo aqui pra dissolver bem. Vou utilizar nessa receita a querosene, mas esse querosene é aquele que pode ser usado em casa, pra uso doméstico, tá bom? Tá indicando aqui, ó, na parte de trás você lê. Pode ser usado em pisos, azulejos, assoalhos. Tem uma grande infinidade de dicas pra usar em casa, tá bom? Então é um tipo de querosene ou removedor pra usar no lar, tá bom? Então você compra no mercado mesmo. Eu comprei no mercadinho aqui perto de casa. Esse produto é muito forte, eu tô colocando 50 ml. Então como tá escrito no próprio rótulo, ele ajuda a quebrar gordura, ajuda a retirar graxa. Se você pintou sua casa e o chão tá sujo, com tinta, ele ajuda a remover também, tá bom? E aí você mexe bem pra ele diluir bem. Como eu coloquei o detergente aqui anteriormente, ele vai ajudar a dissolver bem esse produto aqui na minha receita, tá bom? Então não vai ficar gorduroso, ele vai se dissolver bem. Pra tirar esse cheiro forte de querosene, eu tô usando 350 ml de um desinfetante bem forte, que tem um perfume bem forte. Se você for usar um comum que vende no mercado, aí você usa a garrafinha inteira de 500 ml, tá bom? Mas eu indico usar um perfume forte, porque o querosene ou o removedor que você comprar, ele vai ter um cheiro forte, tá? Mas lembrando, gente, que esse produto é muito eficiente. Coloquei um pouquinho de corante só pra potencializar a cor, você só coloca se você quiser e se tiver corante. Ele não muda em nada, tá? Só pra ficar mais bonito no vídeo. Gente, é só isso, você vai jogar direto no chão e vai vir passando um pano. Se você pintou a sua casa e o seu chão ficou meio esbranquiçado, é maravilhoso pra tirar o esbranquiçado do chão, tá bom? Pode ser usado em janelas, em bancadas. No próprio rótulo tem uma porção de dicas de onde você pode usar esse produto. Então, ele fica bem forte, é bem eficiente. Com 50 ml, você já vai ver que já potencializa bastante. Maravilhoso pra limpar o banheiro, limpar o vaso sanitário, fica sempre limpinho, tá bom? Você pode usar na área externa também, pra limpar o quintal. Super indico essa receita. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo! Beijos e até o próximo vídeo!